Olá vamos falar de um aplicativo aqui muito legal para quem trabalha com rede de IT e engenharia tá ou trabalha com instalação de roteadores taxa de dados né muito importante né aqui é um analisador de rede de roteadores ó aqui tá vendo que a gente consegue ver aqui o nível em dbm do roteador e o canal que ele tá operando ó pode ver que a gente tem dois roteadores diferentes no mesmo canal tá vendo ó um com menos 45 dbm e outro com menos 70 então não chega impactar nossos dados aqui porque já tá mais de 20 db acima mas se o valor estiver muito próximo o primeiro impacto que você percebe é difícil se logar né na rede do roteador e cai a taxa de dados também a transferência de dados tap link e downlink tá aqui legal de forma forma de qualidade ó por estrelinha forma gráfica aqui ó o roteador por canal né cada cor aqui é um canal diferente um roteador diferente aqui vai por um nome aqui em cima do canal ó tá vendo ó você identificar por cores né e a forma gráfica aqui ó do roteador do roteador tá vendo que legal e pegar outro aqui ó e aqui o nível em dbm né dificuldade e tem um outro aqui ó aquele médio ó em escala digital aqui ó tá vendo ó menos 48 dbm aqui ó muito bacana né gente e marca o nome do roteador aqui ó do servidor do roteador aqui ó da rede marco IP também se desejar tá muito bacana né e aqui segue o ícone dele quer ver ó é esse aqui ó wi-fi analyzer não precisa pra gente ver aqui tá clicou nele aqui ele já vai abrir direto ó você tem que estar com wi-fi ligado do celular né vai usar o analisador lá senão não vai funcionar ó logo outro aqui ó tá vendo ó muito bacana né vamos trocar de tela aqui que ele para de gritar aqui vai medindo em dbm ó menos 43 dbm aqui dá pra gente visualizar lá as portaduras do canal né tá vendo ó muito bacana né a qualidade a forma gráfica as portadoras aqui é isso aí gente espero ter ajudado aí tá uma ótima ferramenta aí para quem trabalha em IT para engenharia instalação de roteador rede IP rede sem fio né igual nosso caso aqui da empresa aqui é isso aí um abraço a todos aí e espero que tenha gostado do do vídeo aí e te ajuda de alguma forma aí tá bom até a próxima aí valeu aí tudo de bom aí inscreva-se no nosso canal aí sempre tem vai ter algumas dicas aí tá para a área de engenharia e área de TI também um abração aí tchau tchau até a próxima